Essa história começa antes mesmo do meu nascimento. A minha mãe, ela sempre quis ter uma filha e ela teve a minha irmã, o que gerou muita atenção e muito amor pra ela. Quando a minha irmã fez três anos, a minha mãe se separou do pai dela, o que fez a atenção da minha mãe se voltar mais ainda a favor dela. E não só a minha mãe, como a minha avó, os meus tios, a família inteira. A minha irmã sempre foi a mais mimada, querida, que tinha toda a atenção, carinho, presentes, tudo o que ela queria. Quando a minha irmã fez oito anos de idade, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. O que a minha irmã não ficou nada feliz. Desde que ela tinha oito anos de idade, com a descoberta da gestação, ela me rejeitou. Ela não queria ter irmãs, ela começou a ficar ciumenta, possessiva, triste, sensível. E era bem difícil ela conseguir compartilhar a atenção da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios comigo. Por muito tempo eu não entendi o porquê dessa situação. Hoje eu acredito que é porque realmente ela era muito única e não quis dividir isso comigo. O que infelizmente eu não tenho culpa, porque desde que eu nasci eu sempre amei a minha irmã ao extremo. Ela sempre foi a minha querida, sempre tive orgulho de falar para os outros que eu tinha uma irmã mais velha. E ela sempre quebrou os meus brinquedos, ela roeu o meu berço que minha mãe comprou com maior custo para mim. Ela sempre projetava os sentimentos negativos em cima de mim, por exemplo. Alguém falava, nossa como ela é tranquila, como ela é querida, como ela é um bebê legal. E a minha irmã sempre falava, ah não sei não, não é isso tudo não. Sempre falava isso. E de acordo com o que a gente ia crescendo, eu sempre fui uma menina muito tranquila, participativa na escola. Sempre fui muito boa aluna, sempre educada, sempre cumprindo com as minhas obrigações. Então as pessoas sempre teve, assim, orgulho de mim, sabe? E automaticamente, quando isso era direcionado para a minha mãe, que a minha mãe sentia orgulho de mim, sempre ficou muito feliz com quem eu estava me tornando. Aí minha irmã falava, ah mas ela não é essa santinha toda não. Essa menina ainda vai te dar muito trabalho, ela ainda vai aprontar muito. Você quietinha assim na infância, a hora que crescer, nossa, você tem até dó de senhora mãe. Então assim, ela projetava isso e automaticamente ela fazia isso para minha mãe. Ela nunca, de fato, me maltratou. Muito pelo contrário, ela até me tratava bem. E assim, o mínimo de atenção que a minha irmã me dava, para mim, era o auge. Eu sempre quis ser muito amiga dela. Eu queria, assim, sabe, ser inseparável com ela. Mas ela nunca permitiu isso. Então, de acordo com o que a gente foi crescendo, ela foi se mostrando a revoltada da situação. Ela começou a ser uma má aluna, ser difícil de lidar, ser revoltada. Então, a convivência com ela era bem difícil. E a minha mãe começou a ter perrengues com ela, sabe. E mesmo assim, ela continuava falando de mim. Até que quando eu fiz 13 anos de idade, eu comecei a gostar de um garoto. E eu estava gostando desse boyzinho. Não era nada demais. Era de papo, de conversa, sabe. Eu já estava com 13 anos, pré-adolescência, começando a entrar ali naquela vida, descoberta da vida adulta e tal. E aí, eu comecei a me interessar por redes sociais. E a minha irmã, como ela era mais velha, ela decidiu me ensinar a mexer, me dar alguns truques. Que era story, que era feed. E me ensinou a fazer aquelas caixinhas de perguntas. E foi aí que tudo começou. Ela começou a fazer umas perguntas, tipo assim, ó. E aí? E como é que tá os novinhos? Quando a gente vai se ver de novo? Saudades, amor. Essas coisas. E ela falava, faz uma foto assim, faz umas fotos assadas. E eu sempre fazia uma foto bonita, uma foto, tipo, mais mulher, sabe. Coisas mais do tipo. E eu achava isso o auge. Eu achava isso o máximo, sabe. Então, eu fiquei muito feliz que minha irmã estava me ajudando, sabe. A descobrir coisas do mundo e tal. Estava muito feliz com isso. E não contei pra minha mãe essa situação. Porque minha mãe ia falar pra eu parar, né. Pra eu não fazer isso e tal. E a mãe ia acabar tendo que me escolher no Instagram. Então, eu continuei assim. Até que um dia, o menino me chamou no direct. E aí, eu falei, oi. E ele começou a puxar assunto. Ou respondeu o story. Começou a falar que era da minha escola. Falei, ah, que legal, tá. E aí, a gente começou a conversar. E eu descobri que, na verdade, ele estudava de manhã. E eu estudava de tarde. Eu estava no oitavo ano. E ele estava no primeiro ano do ensino médio. Pouca coisa de diferença. Mas um pouquinho mais velho. Mais beleza, né. E a gente começou, tipo, a bater papo assim. Nada demais. Coisa de escola, professor e tal. Aí, teve um momento que ele falou assim. Vamos se ver. Vamos tomar uma coca. Eu te espero, né. Vocês vão mais cedo pra aula. E eu fico te esperando depois da aula. Imediatamente, eu respondi. Não. Ele falou, é, mas por que? Não, vamos se conhecer. E tal. E eu virei e falei, não. Me manda uma foto. Aí, ele pegou e mandou uma foto. E quando eu abri a foto. Sério, ele parecia um cara de 19 anos de idade. Bem mais velho do que eu. Eu entrei no feed dele. E eu vi que, tipo, as fotos que ele tinha no feed. Era diferente da foto que ele tinha mandado. Aí, eu fiquei confusa. Achei aquele papo estranho. Falei, ai, cara estranho. Não quero conhecer esse cara, não. Paf, peguei e bloqueei ele. E beleza. Isso, eu estava no final da aula, né. No colégio. Beleza. Terminou a aula e eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava estranha comigo. Aí, ela começou. Você tem alguma coisa pra me contar? Aí, eu falei, não. Aí, ela perguntou de novo. Você tem alguma coisa pra me contar? Aí, eu falei, não. Aí, ela falou assim. Eu vou perguntar mais uma vez. Você tem alguma coisa pra me contar? E, tipo, eu estava pensando que, assim, pronto. Minha mãe descobriu que eu estou gostando daquele boyzinho. Mas, eu não queria contar pra ela. Até porque não era nada demais. Eu nem sabia como eu ia falar pra ela sobre isso. E, ela perguntou umas quatro vezes. E, todas as quatro vezes, eu neguei. Falei que não tinha nada pra contar pra ela. Aí, ela pegou o celular e falou. Então, me explica isso aqui. Paf. Gente, quando ela me mostrou. Era o print da conversa com o boy que eu tinha bloqueado. Eu falei, mãe, eu bloqueei ele. Eu nem dei papo. E, ela ficou muito chateada comigo. Ela tinha recebido os prints de todas as respostas que eu tinha dado. Das perguntas, sabe? E, ela ficou muito chateada comigo. E, disse que o que eu estava fazendo e tal. E, eu fiquei muito triste. E, nessa altura, ela parou de conversar comigo. Ela pegou meu telefone. Ela fiscalizou meu celular inteiro. Ela viu que não tinha nada. Que eu não estava conversando com ninguém. Que não tinha nenhuma foto mais ousada. Não tinha nenhuma conversa mais ousada. Que não tinha nada no meu telefone. Mas, mesmo assim, ela me deixou sem telefone por bastante tempo. E, ficou bastante chateada comigo. E, nessa altura do campeonato, a minha irmã ficava me consolando. Ficava me apoiando. Ficava, né? É assim mesmo. A mãe é assim mesmo. Não dá moral, não. Tal. Você sabe. Ela sempre brigou comigo por causa disso. Tá vendo? Então, ela tentava me colocar contra a minha mãe. O que me deixava com a minha cabeça mais confusa com toda aquela situação. E, nisso, eu fiquei longe das redes sociais. Das minhas amigas. Do menino que eu realmente gostava. Sabe? Até que chegou o momento em que eu esperei a oportunidade perfeita de ficar apenas eu e a minha mãe em casa. E, quando a gente estava lá só nós duas, a gente começou a conversar. E eu fui perguntar pra ela, sabe? O que que estava acontecendo e tal. E ela pegou e falou pra mim que... Ela ficou muito chateada com toda a situação. E eu perguntei pra ela. Mas, quem? Por quê? Como que ele conseguiu o seu telefone? Como que ele te mandou esses prints? Ela pegou e falou. Foi sua irmã, né? Aí, na hora que ela falou, eu fiquei muito... Eu falei, gente, não acredito. A minha irmã, que inventou toda essa mentira, ela criou fake pra poder, sabe? Me, tipo, sei lá, me incriminar de alguma coisa que eu tentei... Que eu nem fiz. E, automaticamente, foi ela que me ensinou a usar o Instagram. Foi ela que falava pra eu fazer as poses, as fotos. Ela que me incentivava. Ela que fazia as perguntas que eu tava respondendo. Tipo, tudo planejado por ela. Pra tentar passar uma imagem pra minha mãe. Que eu não prestava. Que eu era qualquer... Qualquer uma, eu ficava com qualquer um. E, na verdade, não. Então, eu fiquei muito chateada com a minha irmã. Muito chateada mesmo. Até conversei com ela sobre isso. E parei de conversar com ela. Parei de olhar na cara da minha irmã. O boyzinho, depois que a minha mãe me devolveu o telefone. O boy que eu estava gostando. Quando eu voltei a falar com ele, ele já tava completamente diferente. Ele tava frio. Não era mais a mesma pessoa. Mas, beleza. A vida que segue. O que eu aprendi mesmo de toda essa história é que a gente tem que tomar cuidado. E confiar nas pessoas. Com segundas intenções. Quando pessoas tentam manipular situações pra te fazer ficar culpada. Ficar errada. Pedir pra Deus dar expertise pra gente. Pra gente ficar ligado nas coisas da vida. E o melhor de tudo. O principal de tudo é ter um bom diálogo. Eu acredito que o que esclareceu toda essa história foi o diálogo. Foi a comunicação. Aí eu contei pra minha mãe do boyzinho que eu tava gostando. Mas que a gente nem tava mais conversando. Que minha mãe falou que não era pra gente se envolver. Porque eu era muito nova. Que era o que eu já imaginava. Mas, pelo menos, a gente voltou a ter um bom relacionamento. E, infelizmente, a minha irmã é uma pessoa que eu não posso confiar. Uma pessoa que eu não posso contar. Ela gosta de mim. Ela não gosta de mim de graça. Eu amo ela demais. E eu fico muito chateada com toda essa situação. Mas eu desejo coisas boas na vida dela. Por mais que hoje a gente não tá conversando. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Gente, uma das coisas que eu fiquei em dúvida dessa história. É que ela não mencionou se ela era filha do mesmo pai da irmã, né? Porque, muitas das vezes, a falta do pai também. A falta da diferença da criação. A atenção. Isso faz com que a menina se sinta muito mal. Eu mesma sempre gostei muito, amei muito a minha irmã. Só que já teve fases da vida em que eu me sentia muito mal. Por sentir que ela era mais preferida do que eu. E, tipo, era uma coisa que eu construí dentro da minha cabeça. E, automaticamente, eu quebrei essa barreira. Porque eu comecei a dar pro meu pai a mesma atenção em que a minha irmã dava. Porque eles moravam juntos. Eu e meu pai morava separado. Então, eu e minha irmã teve essa dificuldade uma vez. Mas, hoje em dia, eu sinto vergonha desse sentimento que eu tinha. Eu falo, não, que besteira. Porque eu era uma adolescente. Eu era boba. Eu não sabia lidar com os meus sentimentos. Eu amo a minha irmã. Eu sei que ela me ama. Mas, por muito tempo, eu tive um certo rancor por ela. Então, eu entendo, mais ou menos, a menina da história. Mas, eu nunca quis provocar nada de errado contra a minha irmã. Mas, automaticamente, as situações em que o nascimento dela me colocou, fazia com que eu usasse dado o nascimento dela pra me defender de algumas situações. O que é uma coisa muito delicada. Mas, a gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos, em primeiro lugar. A gente tem que se colocar, né? No caso, essa irmã que sente essa revolta. Ela tem que entender que o lugar dela já existe. Que a luz dela brilha também. Que a mãe dela sempre amou ela. Os tios, os avós. E que, do mesmo jeito que ela é amada, ela poderia amar. Talvez, essa falta de amor, esse rancor. É totalmente dentro do coraçãozinho dela. É só ela tentar abrir esse coração. Tentar receber esse amor. Tentar receber o que ela tem. E tá tudo bem. E vai ficar tudo em paz também. Eu desejo que essas irmãs se resolvam. Que dê tudo certo. Inclusive, minha irmã é maravilhosa. Eu amo muito ela de paixão. Ela é a minha única irmã. E ter irmãos é muito bom. Então, deixa nos comentários se você também já sentiu diferença de tratamento pra irmãos. Se você tem raiva de ser irmão. Se você ama ser irmão, mas tem raiva da situação em que os seus pais te tratam por conta de um irmão. Porque, infelizmente, isso acontece mesmo. E a gente tem que aprender a saber lidar com isso. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.